Vani Music, o céu novo no céu Ralph Tiller A ideia é ser money maker Tenta fazer meu peito pra mais cheio precisar ninguém Repinta uma seca Covid me deixou na merda Só gastaram com name Negos tão a pedir tréguas Não lanço bangas, lanço pedras Linhas são aéreas nestes beats Tá caído em paraquedas Paraquedas não deu mole, me levanto Calibrado desde o ventre, tô pronto pra me lembrar Mas sou um player E ela sabe que não importa se for feia Se tem corpo de sereia, dá pra ceia E o hater Como sempre aperto o S Porque sempre pede um fit no baio no couro E aumenta o preço Amareza Everyday as quatro e meia Pra nunca faltar benção Mas a nunca teve cheia Thanks God tamo bem Sem precisar roubar ninguém Nunca faltou peteu na mesa Nunca faltou peteu na mesa Nunca faltou peteu na mesa Nunca faltou peteu na Brilho sempre intenso, aleluia Hoje brilham so as fezes quando calha tem valor Quantos rapers não doem nada Abrem a boca e sou cagada Quando eles fizem que fazem massa Sabemos que é só papada Tô no raso, tô na estrada Tô no buff de madrugada A dormir mais um e no fim E chamo em mim ser almofada Sim, pro boy é o e diddy Bad boys tipo diddy Eu use a pure praise E mixaves Tipo a pity Faco pra ti que só sabe criticar Tenta me definir e tentar me limitar Nunca des aplaudir Mas depois vais querer imitar Depois vais querer matar Quando me ver sapitar Nigga vais morrer na ideia Faz continua na pardeia Pra ti não vai ter lovas Encontra a casa cheia So many girls around Só vai provar do hype Quem tava no underground Mama reza Everyday as quatro e meia Pra nunca faltar bênção Mas a nunca teve cheia Thanks God tamo bem Sem precisar roubar ninguém Nunca faltou peteu na mesa Yeah Nunca faltou peteu na mesa Mama reza Mama reza Eu me dei as quatro e meia Pra nunca faltar bênção Mas a nunca teve cheia Yeah Oh Nunca faltou peteu na mesa Nunca 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 faltou peteu na mesa Yeah Oh Yeah Mama reza Yeah Eu me dei as quatro e meia Pra nunca faltar bênção Mas a nunca teve cheia Yeah 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 Tamo bem Nunca faltou peteu na mesa Nunca 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 faltou peteu na mesa Nunca Nunca faltou peteu na mesa Nunca faltou peteu na mesa